Nacionalista, não convide para a mesma festa. Oba! As estrelas de hoje, de um lado, do ringue, Raquel Cherazade, e do outro empresário, Luciano Hang. Também conhecido como o véio da Havan. É auto-intitulado, inclusive. É, ele assina assim. É bom deixar claro. Agora a gente pode falar porque ele mesmo se auto-intitulou. Exatamente. Vamos lá. O que aconteceu, então, o Paulinha, entre o véio da Havan e a Raquel Cherazade, a jornalista Raquel Cherazade? Edgar, tudo começou na sexta-feira, quando, pelo Twitter, o Luciano Hang resolveu fazer o seguinte post. Ele pegou uma manchete de uma matéria que dizia Silvio Demite reduz equipes e desmonta jornalismo do SBT. E daí ele foi lá e escreveu assim, ó. O jornalismo da grande mídia está todo contaminado com ideologias comunistas que destroem o nosso Brasil. Parabéns, Silvio Santos. Somos fruto do que plantamos no passado. O povo quer mudanças. Ainda falta mais gente pra você demetir. Demetir. Raquel é uma delas. Raquel Cherazade, não é? Você sabe que a Havan patrocina vários programas do SBT e por isso um post assim, né, do dono da marca é alguma coisa que talvez possa incomodar o seu Silvio? Não sei, Edgar. São muitos programas que recebem o apoio financeiro da Havan. É basicamente uma sugestão em forma de assédio, vai, gente. Ó, Domingo Legal, Eliana, programa do Silvio Santos, programa do Ratinho, recentemente também Fábrica de Casamentos. Então, temos aí um patrocinador muito forte do SBT. O que que aconteceu? O Cherazade respondeu. Raquel Cherazade foi lá e respondeu. Já está registrado. Empresário, chantageia, emissora, onde trabalho e ainda vem a público pedir cabeça de jornalista. Já vi esse filme antes, mas agora vai ter processo. Daí ela deu o arroba do Luciano Heng. Espere a notificação dos meus advogados. E não parou por aí, porque ele resolveu ir lá e responder para a Cherazade. E aí ele disse o seguinte, ó, Raquel, não pedi a sua cabeça. Estou apenas sugerindo, o que é bem diferente. Cada um faz o que quiser na sua empresa, mas caso aconteça alguma coisa, você pode trabalhar na TV Estatal Cubana, Cuba Vision. Lugar ótimo para quem pensa como você. Abraço do véio da Havan. E aí ainda tem aí uma série de outros tweets que... Cara, a gente ri, né? Só é possível rir disso. Primeiro, vamos lá. Não é uma sugestão, né, gente? Quando você é um anunciante... É uma ameaça, vai. Com grande poder financeiro e você está dizendo para a pessoa, para a empresa em que você coloca dinheiro que ela tem que fazer algo, você está basicamente condicionando colocar o dinheiro na emissora à execução de sua vontade. Isso é muito claro. Agora, o SBT, enquanto empresa, tem que manter independência, especialmente em seu departamento de jornalismo. A Raquel Xerazade já foi proibida de dar opinião. E tudo bem, essa é uma decisão editorial do SBT, mas ela nunca foi proibida de fazer o seu trabalho, que é o de reportar as notícias, como de todos os outros. Há quem acha a decisão do Silvio Santos de proibir as opiniões da Xerazade muito polêmica, porque, de fato, ela já deu opiniões muito polêmicas. Mas o fato é que não cabe a alguém de fora, especialmente o empresário que tem claramente interesses ideológicos envolvidos nisso, de estar quem deve ou não deve fazer parte do quadro de funcionários do SBT. E só para corrigir aqui uma coisa que ele falou, inclusive estou publicando no blog Jajá, que é o blog mais fino, elegante, sincero, da Jovem Pan, jp.com.br barra fefito. Pode anunciar lá, viu, Luciano Hang? Mas não precisa pedir minha demissão. Aí, olha só. O que acontece é, a ordem do SBT é haver um enxugamento de 20% dos gastos de todos os departamentos. Isso não acontece só no jornalismo. Os cortes no jornalismo do SBT não aconteceram por razões ideológicas. Um telejornal inteiro chegou ao fim, durante a madrugada. Uma das favoritas do Silvio Santos, protegidas dele, considerada, assim, que a Annalise Nicolau acabou dispensada também por causa do seu alto salário, assim como a Karen Bravo. Elas não eram apresentadores ou âncoras envolvidas politicamente ou que se manifestavam politicamente. Isso não tem nada a ver com o corte ideológico. Aliás, dizer isso nada mais é do que propagar uma bela fake news. Mesmo porque eu acho que a Raquel, ela tem incomodado mais, talvez, o véio da van, pelos vídeos que ela faz no YouTube dela. Ela é uma comuna maravilhosa. Ela tem dado a opinião no YouTube e no Twitter. Todo mundo é comunista agora, né? Todo mundo ficou comunista. E, sinceramente, eu já declarei meu apoio ao Raquel Xerazade nisso, porque eu acho que os jornalistas estão vivendo um achaque e uma perseguição por gente muito pouco comprometida com a democracia, e sim com a imposição de valores bem antidemocráticos e autoritários. Mas, dito isso, eu acho que a Raquel Xerazade tem que seguir botando a boca no trombone, porque se ela está incomodando, é sinal de que ela está sendo ouvida. E ela até fez um tweet, fixou lá no perfil dela, dizendo, com uma imagem que diz, eu não vou me censurar para confortar a sua ignorância. E fixou lá para deixar o seu recado para quem quiser mandar ou não mensagem para ela. Ela tem retweetado muitas mensagens de apoio, inclusive de outros jornalistas que têm escrito aí, apoiando, né? Mônica Waldvogel, por exemplo, disse o seguinte, é direito da empresa anunciar onde bem entender. Que faça o que quiser, é indigno, no entanto, pedir a cabeça de jornalista subentendendo condição para seguir anunciando. Enfim, estranho o que achem normal, mas está tudo de ponta cabeça mesmo. E tem outras pessoas que também... Isso está longe de ser normal. Isso parece assédio, gente, à primeira vista. E assim, para quem se surpreende que a Raquel Xerazade, de repente, entrou na lista dos comunistas, porque eu amo, né? De repente, o Brasil era um país comunista nos últimos 15 anos, eu não sabia. Eu não sabia que a gente não tinha propriedade privada, por exemplo. Então, é uma loucura aqui nesse país. A gente estava num país comunista. Mas para quem se surpreende com a decisão da Raquel Xerazade de se opor aos desmandos e mandos ou autoritarismos que têm acontecido nesse país, não é de se surpreender, gente. É só ver o quanto determinadas coisas ditas por esse governo, antes e depois da campanha, atingem diretamente ela, que é mulher, que é nordestina, que foi mãe solteira, se não me engano, salvo engano, ou que agora é uma mulher separada e também cria seu filho sozinho. Ou seja, vários absurdos já foram ditos sobre essas pessoas. Chega uma hora que quando a água bate ali na gente, a gente acorda. E ela acordou. Ainda bem que ela acordou cedo. Que bom, porque falaram dela, para ela e para o grupo que ela estava inserindo. Agora, 10h42, vai falar? Quer falar, Caio? Eu queria fazer uma observação. Eu estou numa sinuca de bico aqui, mas eu não posso me furtar dar uma opinião, porque eu conheço os dois e tenho muito carinho por ambos, né? Tanto a Raquel quanto o Luciano. Isso independentemente de predileções políticas, né? Acima de tudo, eles são brasileiros corajosos, cada qual aí a sua maneira. Isso tem que ser valorizado sempre. Agora, assim, nas falas dos tweets que a Paulinha leu para a gente, o Luciano, ele fala em um jornalismo ideologicamente contaminado. E a gente aprovou aqui para o ouvinte do Morning Show que esse é um fato, né? Não é humilação. A gente trouxe aqui o prêmio Congresso em Foco, né? Do UOL, Grupo Folha, que reúne aí 89 profissionais de mídia que cobrem Brasília, de 44 veículos distintos para escolher os melhores parlamentares. Nos últimos dois anos, o parlamentar queridinho foi o Chico Alencar do PSOL do Rio de Janeiro, o Partido Socialismo e Liberdade. Em 2018, dos cinco primeiros colocados, quatro eram do PSOL e o outro cara era o Molon, que é um outro esquerdista lá do Rio de Janeiro. Mas o que você não pode negar, Caio, é que a maior parte do patronato da imprensa é de direita. Aliás, basta olhar as emissoras de TV, a maior parte das pessoas, inclusive do próprio SBT, está alinhada com o atual governo. Então, assim, você pode ter comunistas na sua redação, como dizia lá o Roberto Marinho, mas que cada patrão coisa dos seus. A linha editorial está muito clara, inclusive por parte da imprensa. Estadão tem uma linha editorial de direita, Rede TV, SBT, Band, Record. Isso não é segredo para ninguém. Eu acho que você consegue aí subliminarmente, subrepetitiamente, emplacar a tua visão e o viés da mídia para as ideias progressistas, socialistas e intervencionistas, para mim está comprovado. E é engraçado que é aquela lógica italiana, né? Cor é a sinistra, portafólio é a destra. No coração, na esquerda e a carteira na direita. Só que eu queria entrar no mérito da fala do Hang, né? Porque ele diz o seguinte, ainda falta mais gente para você demitir. Raquel é uma delas. E aí eu achei a resposta da Raquel muito irônica, porque, de certa forma, ela fez a manchete do fato nos padrões atuais do sensacionalismo da grande mídia. Olha o que ela fala. Abre aspas. Empresário, vê se não poderia ser uma matéria da Folha de São Paulo. Empresário chantageia a emissora onde trabalho e ainda vem a público pedir cabeça de jornalista. Então, assim, de largada, vilanizar o empresariado é, assim, é uma demagogia mesmo socialista. Demodeia, Raquel podia ter passado sem essa. Mas você não encara isso como uma ameaça? Ainda que é pressuposta? Um assédio. Já vou chegar lá, porque emitir uma opinião no Estado Democrático de Direito não é chantagem. E, geralmente, se chantagem fosse, teria sido feita de uma forma velada. O que é chantagem? A gente tem que ser muito próprio aqui, até porque a Raquel pode ter incorrido no crime de calúnia. Artigo 158 do Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Olha só, não encaixa o tipo penal com a conduta. Até porque não existe violência ou grave ameaça implícita. Isso tem que estar explicitado. Por quê? Porque, graças a Deus, você pune uma pessoa pelos seus atos e pelas suas palavras, não pelo que ela não disse. E aqui eu divirvo de vocês, eu discordo, de rotular isso como uma ameaça ou algo subentendido. Até porque, se você parar para pensar, Edgar, é uma forçação de barra. A vítima da chantagem seria ninguém menos que o Silvio Santos, um dos homens mais poderosos do Brasil. E, como bem disse a Raquel no seu outro post, opinião não pode ser censurada. Agora, isso é direito de todo cidadão, independente de ser um jornalista, de ser um funcionário ou de ser um grande empresário. Então, a mesma liberdade de expressão que protege o trabalho da Raquel tutela as opiniões do Hang. E eu quero deixar aqui manifesto o meu desejo de que a Raquel volte a poder fazer os seus editoriais. É muito frustrante a gente não ter as análises políticas dela e as suas opiniões. Eu espero que o Silvio Santos revogue essa diretriz. No SBT, né? E agora, o que ganha força? Ganha força na questão individual, as mídias sociais, as mídias digitais. Porque, Raquel, está sendo, digamos, eu não vou usar o termo assediada, atacada. Está sendo achacada, Edgar. Não se pode mais falar um A nas redes sociais hoje sem ganhar. O empresário, pelo que ela diz no âmbito do canal dela do YouTube, não pelo que ela diz no jornal do SBT. Quando ele tem um poder financeiro aí de patrocínio no canal e o empresário, Silvio Santos, mesmo sendo o rei da televisão, necessita do patrocínio para gerir seu negócio, tem uma ligação aí, sim. E eu quero mais é que cada um possa dizer o que quiser e também ser cobrado pelo que diz. A liberdade de expressão não implica jamais em você assediar alguém ou você cometer algum ato de ofensa. Quer dizer, não é garantido esse direito. Agora, 10h47, horário de Brasília.